Tens vontade de viajar mais? Ou gostavas de ter um emprego totalmente diferente daquele que tens agora? Ou gostavas de ter um corpo em forma e mais energia? Pois bem, se ainda não me conheces, eu sou a Patrícia Vilaça, autora do programa de reformulação do metabolismo e da autoestima de uma vez por todas. E hoje vou falar sobre como criar hábitos que te permitam atingir os teus sonhos em piloto automático. É verdade, a maior parte do nosso dia a dia é feito de hábitos que já estão gravados no nosso inconsciente. Agimos de forma automática, sem pensar. Todos temos uma rotina de manhã, levantar, ir à casa de banho, pentear, vestir, tomar um café. E todos temos a tendência de comprar sempre as mesmas marcas e fazê-lo não porque achamos que sejam as melhores marcas do mundo, mas porque acabámos por criar o hábito de usar essas marcas. E já passamos sempre nos mesmos corredores do supermercado ou vamos sempre às mesmas lojas, porque criámos hábitos. Todos os nossos comportamentos repetitivos saem do plano consciente para o inconsciente e transformam-se em hábitos que realizamos sem esforço em piloto automático. E como esses hábitos nos conduzem todos os dias às mesmas ações, acabamos também por ter todos os dias os mesmos resultados e a nossa vida pode tornar-se rotineira. Como se não tivéssemos controle sobre ela. Como se uma força superior e incontrolável conduzisse a nossa vida independentemente da nossa vontade. Mas será mesmo assim? Será que não podemos sair dessa rotina e criar novos hábitos que nos levem a resultados diferentes? Uma coisa é certa, se não mudarmos os hábitos, não conseguimos mudar a nossa vida. Nunca vamos viajar mais se não criarmos o hábito de colocar todos os dias algum dinheiro de parte, nem que seja uma moeda. Nunca vamos mudar de emprego se não criarmos o hábito de procurar todos os dias anúncios de emprego. E nunca vamos ficar em forma se não criarmos o hábito de comer coisas saudáveis em vez de comer aqueles snacks carregados de açúcar. Mas quanto tempo leva para criar um hábito que façamos sem esforço, de forma automática? Bem, vários estudos foram feitos nesse sentido. Mas a resposta é muito variável. Há hábitos que levam 20 dias para se instalarem e outros que levam 60 ou 80 dias. Podemos dizer que a maioria dos hábitos levam em média 30 dias para se interiorizarem, mas isso é só uma média e varia de pessoa para pessoa. Mas como criar um novo hábito? Primeiro de tudo, há que definir um objetivo claro, de preferência escrevê-lo mesmo num papel. Por exemplo, se o objetivo é viajar mais, pensa, qual a viagem que gostavas de fazer primeiro? De certeza que vão te surgir muitas opções na tua mente, mas escolhe apenas uma, a mais urgente ou a mais fácil de atingir. Escreve no papel. Depois tens de calcular quanto precisarás para realizar essa viagem e quanto tens de poupar cada dia para atingir esse objetivo. Talvez fiques desanimado porque pensas, mas vai lá tanto tempo com o dinheiro que eu consigo poupar, porque eu mais vou lá chegar. Mas se não começares, então, é que não chegas mesmo. Depois tens, então, de criar o hábito cada dia de pôr a tal moedinha ou as moedinhas dentro da tua caixinha. O que é certo é que nos primeiros dias vais precisar ter alguma coisa que te lembre de fazê-lo, mas às tantas começa a ser automático e já fazes isso naturalmente, sem esforço. Podes fazer o mesmo para outros hábitos. Por exemplo, escreves o teu objetivo no papel, depois escreves as ações que te vão conduzir ao teu objetivo e cada dia deves olhar para esse papel, para essas ações e praticá-las até que elas venham automaticamente. Não importa quanto tempo leva, se 20, 30 ou 60 dias, o que importa é que cada vez que repetes essas ações escolhidas racionalmente por ti, cada vez mais te aproximas do teu objetivo. E quando menos vês, já reparas, já estás a fazer isso automaticamente. E o melhor é que assim, quem está a controlar a tua vida és tu. Pode haver dias mais difíceis que outros, podes até mesmo falhar e ter de voltar novamente, mas não faz mal. Recomeçar é positivo. Ensina-nos a ter perseverança. A vida é tua e deves ser tu a definir os teus objetivos, deves ser tu a definir os teus hábitos diários. E se tu fizeres dos teus objetivos, hábitos diários, se tu lutares por eles, eles acabam por se tornar naturais e mais tarde ou mais cedo, vais acabar por atingir os teus sonhos. Eles vão passar da imaginação à realidade. Se quiseres aprender como criar bons hábitos para reformular o teu metabolismo, não só a nível da alimentação, mas também como reformular a tua autoestima, entra no meu programa no site www.deumavezportodas.com. Eu repito, www.deumavezportodas.com. No meu site vais encontrar um programa completo com base nas descobertas científicas a nível de nutrição mais recentes e também com base na EFT, esta terapia de libertação emocional que te vai ajudar a criar bons hábitos, vai-te ajudar a seguir com os teus hábitos até atingires o teu objetivo de teres um corpo e uma mente em forma. Partilha também este vídeo com os teus amigos e o meu site com os teus amigos que eu tenho a certeza que todos eles podem se beneficiar. Então, fica bem, cria bons hábitos e até ao próximo vídeo.